Música Bom dia meninos e meninas do meu canal Eu não estava nos meus planos Fazer um vídeo hoje Mas eu vou mostrar Vocês sabem que Tudo que eu aprendo eu gosto de dividir com vocês E eu vim aqui dividir mais uma coisa Que eu acabei de aprender sozinha aqui Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem Tá bom? Beijo pra todo mundo Que deixa mensagem de carinho Deixa mensagem de amor Pra mim Falando que gosta de mim Gosta do meu canal Muito obrigada pelo carinho de todos vocês A Marcelina Pediu pra mim mandar beijo pra ela Beijo Marcelina A Eva Nilde A Marcelina é de Goiânia, Goiás A Eva Nilde é do Mato Grosso E tem a Vilma também Que é de Minas Sul, Goiás Beijo pra vocês Tudo de bom? Meninas Eu vim fazer outro vídeo de polinização Eu sei que eu já fiz aquele Mas eu acho que não ficou bem explicado Eu vim explicar outros detalhes da polinização Vocês lembram que eu falei pra vocês Que veio as abelhinhas E estavam comendo as minhas plantas E aí eu bati veneno Espantou Mas na hora que o veneno Cabo é feito Elas voltam Eu já pesquisei na internet Já o modo de elas não voltar Mas é muito complicado fazer E eu só tô batendo veneno Mas vamos ao que interessa Eu vou mostrar essa planta Que eu tinha mostrado pra vocês aqui Que é a roxa Gente Isso aqui é uma É uma cápsula De semente Tá vendo que a flor caiu Mas a cápsula tá lá Deu certo Eu quero mostrar pra vocês É isso aqui Tá vendo? Os pistilos Não tem pólen Não tem pólen Mas a parte Gente Tá muito embaçado A parte feminina Dessa flor Tá aqui Olha lá A parte feminina Mas ela Não tem a parte masculina Tá amarelinho aqui Mas eu passo o dedo Pólen Secou O que que eu posso fazer? Ah, mas eu queria tanto Polinizar essa flor Mas veio o bichinho Comer o pólen Aí eu peguei Gente Eu abri um botão Que não tava aberto ainda Arregacei ele E o bichinho Não tinha entrado Lá dentro ainda Olha só O bichinho Não tinha entrado Lá dentro ainda O que que acontece Com essa flor aqui? Ela tá cheia de pólen Cheinha O que que eu vou fazer? Pra polinizar Aquela flor lá Que tá com a parte Tá com a parte feminina Muito bonita Eu vou pegar Essa flor aqui O pólen Tá vendo? Não sei se dá pra vocês Ver O pincel Ficou Esbranquiçado De pólen Porque eu peguei Daqui Cadê? Aqui Eu tô lá pegando Aí eu venho aqui A parte feminina Dessa flor Ó Tá caindo pólen Os pólen Que caem aqui embaixo Rose Eu passo o pincel Eu cato eles E passo aqui de novo Tá Rose Rose Eu quero cruzar A roxa Com Deixa eu ver uma ali Que tem Essas ali O bichinho comeu Eu vou levantar aqui Eu quero polinizar Essa roxa Com aquela Com aquela ali Vou rodear por lá Peraí Vocês tem a paciência aí Que vocês sabem Que eu sou um pouco lenta Mas tá cheio gente Vou ter que colocar no chão Aqui Olha essa flor A parte feminina dela Tá linda Maravilhosa Só que ela não deu pistilo Ela não tem nenhum pistilo Só tem a parte feminina Agora aquela dali Aquela dali O bichinho foi lá E comeu Mas essa aqui A parte feminina dela Tá intacta O que eu vou fazer gente Eu vou aqui Na roxa Deixa eu ver O outro que eu abri aqui Que é um botão Ele tava mais cheio Só que tá difícil Porque ele tá bem fechado E aí você passa o pincel O pólen cai lá embaixo Cadê gente? Aqui Aqui ó Peguei o pólen Do botão aqui Aí eu vou vir aqui Eu vou cruzar Uma planta Com outra Vocês estão me entendendo? Eu tô cruzando A roxa Ai ai É difícil Fazer as coisas sozinha Essa daqui Eu já polinizei Mas ela tá cheia De pólen ainda ali Nos pistilos Estraga gente A flor Estraga Mas A gente precisa polinizar Né? O pessoal tá querendo semente Aí eu vou lá No pistilo Caiu pólen lá Vou lá Peguei Ó Aí eu vou vir aqui Ó E vou bater aqui Com cuidado Pôr no pólen lá dentro Então eu posso cruzar Com essa Se a parte feminina delas O bicho não tivesse comido Todas elas Eu não sei Essa que tá abrindo agora Porque depois que eu bati O veneno Os bichinhos Deu uma afastada Mais Mas só que tá muito difícil Pra me mostrar Sozinha Essa daqui Também foi comida Posso cruzar Rosi A minha Pintadinha Vermelha Com a pintadinha rosa Pra ver o que que dá Minha pintadinha rosa Tá só o botão fechado Porque As flores dela Tá aqui Caíram E ficou polinizado Gente Eu polinizei Vocês lembram que eu comprei Polinizei Parece que aqui de baixo Essa aqui é a parte feminina Caiu Mas tá aí Parece que deu certo Parece que nós vamos ter Bastante semente Gente Quem quiser Comprar semente Vai Vai mandando mensagem Aí no vídeo Tá Olha Que maravilha Essa daqui tá cheia de pólen Essa daqui Ó É um botão Tá cheia de pólen E a parte feminina dela Tá intacta Então depois Intacta Desculpa É depois Eu vou fazer a polinização dela Essa daqui ó Tá vendo A parte feminina dela Tá comidinha Então Não vai dar certo Então Vocês entenderam Você pode pegar Por exemplo O minha sininho branco Se ela tivesse Bichinho não tivesse comido Os pólen Nem a parte feminina dela Eu podia pegar o pólen dela E polinizar qualquer uma Uma dessas Rosas aqui Né Das pintadas Da Daquela Lilás com branco Eu não sei se é rosa Com branco Que eu falei pra vocês Que ficou Igual As duas são iguais Essa E essa E essa Então Posso polinizar Uma planta com a outra Claro que pode Gente Imagina Que cor que não vai sair Eu polinizei Uma rosa Quase vermelha Uma rosa Uma rosa bem forte Gente Nem não é rosa choque Me ajuda a identificar aí Gente Que cor é essa É vermelha Só que É aquela vermelha Bonitona Que tem o veio Polinizar E a roxa Com ela Vamos ver Que cor que vai sair Só que Essa semente Eu não vou poder vender Porque eu não sei a cor A não ser que a pessoa Queira comprar no escuro Tá certo E sobre aquelas plantas Que eu falei Que era igual Elas são iguais sim Tá Que é essa E essa Na hora que você compra Elas são diferentes Quando você traz pra casa Você percebe Que elas são iguais Mas eu não me importo não Eu quero ter duas De cada mesmo Gente Pra não acontecer o caso De morrer um E eu ficar sem a raça Olha Olha lá Tá vendo Cápsula de semente Estão todas Porque Gente A dobrada Aqui estou embaraceira Danada A dobrada Ela Ela cai a flor E aí Bem no pezinho Aqui ó Vou mostrar Bem no pezinho Aqui ó Por baixo Aqui de onde cai a flor Pudrece E cai essa parte Aqui Ela não fica com isso Aqui Se você não polinizar Ela pudrece E cai Ela não fica Essa rastinha Então O que quer dizer Que essa daí Tá aí E tal coisinha Aqui Quer dizer Que a polinização Deu certo Tá Beijos Pra vocês E até o próximo vídeo Tá bom Espero ter ajudado Fiquem com Deus Eu sou aquele Que ajude a vencer Tchau Tchau